Bom jogo a todos! Bom jogo a todos! Tá longe, rapaziada! Pode dar ouro! Massagem! Eu não quero ver vocês falando de vocês agora macios! Vamos ter que entrar forte o tempo todo! E eu dei palavras! A minha preleção eu já dei! A palavra está com vocês! Vocês vão repetir o que vocês tiverem daquilo lá! Mas focados! Com vontade! É quando parar ele de falar, o Rodrigo falar e ele feche com vocês! O que eu tinha que ensinar pra vocês na semana? Falei! Vou mostrar agora! Agora é a prova de vocês! Vamos! Bora! 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 Vamos, rapazes! Bora, rapazes! Bora aí, bora aí! Bora! Bora, vamos, vamos, vamos! Bora! Vamos, vamos! Aí! Vamos, vamos! Vamos! Aêêêêê! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E aí, amor, eu falei, hein? E aí Bora, mais um, Scar Bora, bora, bom jogo, rapaziada, bom jogo Graças a Deus, né? Sempre louvando ele, agradecendo e buscar uns três pontos nesse campo aqui, na casa dos caras, é maravilhoso. E agora pensando no próximo jogo, eu acho que eu tenho meu terceiro cartão, né? Infelizmente eu não vou estar no próximo jogo, mas confio na equipe, todo mundo está de parabéns, trabalho ótimo e vamos em busca dos três pontos lá. Agradecer a comissão por toda a oportunidade e graças a Deus conseguimos fazer uma bela partida e saí com a vitória. Muito feliz, muito feliz. Grato a Deus por todas as oportunidades que ele está me dando, grato ao professor Nogueira por confiar no meu trabalho e feliz demais, né? Garantiu os três pontos e, meu, seguirmos por mais que os próximos jogos possam vir mais vitória, eu posso ser convocado aí e ajudar no trabalho do Sub-20. Bom, acabamos agora a sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-20, jogo bem interessante e tivemos dois atletas da categoria Sub-17, né? Que fizeram a sua estreia na categoria Sub-20. importante para o clube, nosso modelo de formação, trabalhamos praticamente a mesma ideia, o mesmo modelo para todas as categorias, então foi uma transição interessante e os atletas totalmente adaptados. É a performance muito boa também.